Tivemos uma visão com ela passando uma ponte, uma ponte branca, significa passagem, mudança de destino. Como a ponte era boa, era nova, era branca e era de cimento, que pode ser ponte de qualquer uma, madeira, qualquer coisa. Mas cada ponte tem seu significado. Ponte de madeira é uma coisa, ponte de ferro é outra, ponte de... No caso da ponte, dessa mulher era de cimento, cimento branco, e ela recebia na mão dela, que ela tem uma mãozinha bem fininha, bem... Na época, né, que agora lá está um capitão, uma mãozona, ela recebia uma moeda de 25 centavos. Então ela tirou em sétimo lugar na turma dela, ela hoje é capitã da polícia militar, uma ótima capitã, né, e ela passou. E aí passou, e aí passou... Então, sonhar com ponte, tem que saber o estado da ponte, como era a ponte, de que forma era. A ponte significa passagem, transformação de vida. E a moeda que ela recebeu, significa um dom de Deus. Sonhar com moeda é muito bom. Veja aí, sonhar com moeda, joio se deu assim, já tem moeda velha, moeda nova. Todo sonho com moeda é bom. É lucro, é capacidade, é dom, é algo que Deus está te dando. Agora só não é bom se você um dia sonhar perdendo uma moeda, ou caçando uma moeda. Mas na maioria das vezes, os sonhos com moeda é muito bom. Que legal, né?